O que me traz na tribuna hoje é, novamente, relatar quanto à ação direta de constitucionalidade que agora foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que discute leis dos policiais e mobbeiros militares. Inclusive, tem lei que já foi até revogada. O Ministério Público conseguiu o deferimento da liminar e as normas hoje que estão sendo discutidas estão suspensas. Lembrando, o maior prejuízo que deve ser analisado nessa questão dessa ADIM é quanto as policiais do sexo feminino terem que retornar para a caserna, no caso, retornar para as fileiras, para cumprir mais cinco anos. Porque houve uma alteração no artigo 28 do nosso regulamento, da lei 10.63, se não me engano, da lei 10.63, deram uma nova redação e, com o advento agora dessa ADIM, volta ao status quo. Ou seja, volta a vigorar 20 anos, tanto por sexo feminino quanto por sexo masculino. E a gente fica sem entender, porque os ataques hoje é realmente notório. É o governo entrando com a ADIM e agora o Ministério Público também entrando com a ADIM. Então, a Procuradoria do Estado também. Então, eu fico sem entender. Eu quero entender também que todas as leis que passaram nessa casa, todas, todas, de todos os poderes, devem estar devidamente, devidamente respaldada. Que não houve nenhum tipo de vício de iniciativa ou algo assim, que não possa ser contestada. Eu vou pedir para a assessoria legislativa desta casa, eu sei que é um trabalho muito árduo, que faça o devido levantamento também. Que leis que se encontram vigentes no aspecto dos poderes, seja do legislativo, executivo, judiciário, do próprio Tribunal de Contas, do Ministério Público, esteja totalmente amparada, esteja totalmente respaldada. Que não houve uma iniciativa por parte do deputado, uma emenda, alguma coisa assim, que possa trazer qualquer espécie que onere o Estado. A gente fica sem entender realmente, às vezes, por que tanto a perseguição quanto aos policiais e bombeiros militares.